Oh, Juju, onde a gente foi parar, Júlia? Onde a gente tá? A gente tava indo pra outro lugar, a gente tá dentro de um elevador. A gente tá indo lá tomar um café da manhã, a gente acabou de acordar num hotel. Então a gente tava no hotel, e veio descer pra tomar um café lá na lanchonete, e a gente ficou preso nesse elevador aqui, abriu a porta. O que será que é ali? É o saguão. Então, e ficou de noite, de repente, olha o trovejão que deu. Então, e a gente veio parar, e outra é a recepção, não é a nossa recepção. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo alguém aqui pra atender a gente. Alô, 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 por favor. Por favor. Ninguém veio falar com você? Não. Eu tô com fome, será que eu posso comer algum pedaço do seu corpo? Não. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, canibal. É, a gente é comestível. Olha aqui, entra lá dentro e vê se você acha alguma chave. Olha uma chave lá, pega lá, pega lá pra gente, tem uma chave lá dentro. Pega lá, tem uma chave lá. Já que eu sou filho. Meu Deus, isso mesmo. Já que você é anãzinha, né? Ah, você é. Deixa eu ver se eu consigo. Que tem um metro e cinquenta e nove. Eu tô quase soltando. A gente tá na recepção aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a decepção pra gente. Decepção. Decepção. Ah, não vem ninguém. Olha, vê qual chave. Se a chave abre alguma porta. Achei a chave. É o mesmo número. O número, abre lá, abre lá, abre lá. Vê se abriu. Abriu, cuidado. O que é isso? Cuidado que pode aparecer alguém, hein? A gente tá em algum outro lugar. A gente veio parar aqui. A gente foi sequestrado, então. A gente foi sequestrado. E agora? Eu caí na dois. Eu não caí na dois. Pode, vamos. Vamos lá. Olha só. É, vasculha as coisas. Vê se a gente consegue achar alguma informação aí, tá? Eu vou na outra mesa aqui. Se achar dinheiro, pega pra não ir comprar lanche. Comprar lanche. Tá bom. A gente tá precisando de mim. Eu tô com 47. Não dá pra comprar aquele lanche que quer. Vê se achar dinheiro pra não ir comprar lanche. Ó, pai. Aqui não tem nada. Ah, pai. Oi. Olha só, se a gente consegue sair desse lugar que a gente vai botar mais aqui. Ah. Você pode comprar chocolate pra criança? Não compro chocolate pra criança, eu compro cerveja. Não pode. Cerveja não pode. Vem, 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 vem. Não vai me ser. Se você achar alguém, se vier atrás, a gente corre, hein? Olha esse salão aqui, a gente nunca veio. Olha só. Olha, não tem nada nesse salão. Nossa. Meu Deus. Mãe, escuro, pai. Tá escuro aonde? Ah, mas eu achei que não está sendo completamente escuro. Não, tem luz aqui. Olha, vê se você acha alguma lanterna. Que é a segunda porta 6 que a gente sabia que a gente estava com duas portas 6. Duas portas 6, é. Deve estar bugado. Porta 7, vem. Eu só tô achando estranho. Pai, o monstro vai vir. O que é isso aqui? Olha, achei um lugar novo. Olha ali. Olha ali. Olha. Onde que é isso? Ali, ó. Vem aqui comigo. Ih, não tem armário aqui. Tem? Eu quero entrar. Como é que é isso? Aí, vem comigo. Vem, 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 vem rápido. Corre, corre. Sai do outro lado. Sai do outro lado. Olha. Ó. Mexe nas gavetas. Mexe nas gavetas. Isqueiro, isqueiro. Pegou? Achou o isqueiro também? Não. Ah, então eu peguei o isqueiro. Vê se você acha o isqueiro ali. Lembrando que o isqueiro acaba o gás, hein? É, só pode usar nas gavetas. Pai, como é que abre essa força? Abriu, abriu, abriu. Verifica ali, verifica. Não, não abriu. Abriu? Verifica, verifica aí nas gavetas. Tem isqueiro aí. Olha, escutar um barulho, entra no armário. Eu falo, entra no armário, viu? Tá piscando. Entra, entra. Ai, ai. Aconteceu? Ele apaga a luz, pai. Cadê você? Vem, então sai. Eu não saí. Eu não quero. Papai, eu tô começando a ficar doida. Ih, então ele fez alguma coisa com você. Pai, pega o isqueiro e fica comigo. Vem, 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 vem. Vem, Ana. Tem que achar um lugar claro. Vem. Ele acabou de passar por aqui. Você tá vendo o armário bugado? A gente tá voltando. Vem. Ah! Vem. Vem aqui nessa porta. Qual porta que é essa? Porta 9. Vem. Olha ali a luz, a luz ali. Corre, 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 corre. Vem pra luz. Achou a luz? Pronto. Apagar o isqueiro. Guarda o isqueiro. A gente tá numa sala aqui cheia de malas. Aqui não tem armário pra esconder, hein? Abriu alguma sala? Vê se você acha alguma coisa. Olha os quadros. Tem que trocar os quadros do lugar. Tô ouvindo barulho. Troca os quadros. Troca o do outro lado. Eu já peguei ali, filha. Já peguei ali. Filha, põe lá onde tá, filha. Aí, dois. Abriu, 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 abriu. Uou, 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 uou. Esconderijo, esconderijo. Calma que eu tô com o isqueiro. Mexe na gaveta. Eu tô olhando aqui, vai. Mexe na gaveta. Eu não sei, filho. Eu não tô vendo meu rosto. Ai, que suco. Mas eu tô com medo. Eu tô. Já me caguei todo. Eu também. Ai, tá escuro. Nossa, tá escurão. Tá escurão. Vamo que não. Vem, vem comigo. Eu não quero correr. Ah, entrou. Vem, vem. Pegou você? Não, ele tirou metade da minha vida. Então vem, então vem, 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 vem. Eu não posso no escuro. Ele tá lá, ó. Tem que achar a chave. A chave tá aqui, eu acho. Vou direto pegar a chave. Tá numa gaveta. Procura numa gaveta. Cada um num canto, vai. Não tá aqui, aqui não tá. Cada um num canto. Eu sou isqueiro. Achou isqueiro? Não, eu preciso ficar no escuro. O bicho, o bicho, o bicho tem que me matar. Ele me mata. Vou ficar com uma bebida, só. Din, din. Não, mas não é uma boa coisa. Din, din, din. Meu Deus, cadê a chave? Eu tô achando só dinheiro, meus amigos. Deixa a gaveta aberta pra saber que já mexeu. Se você escutar um barulho, você corre e entra embaixo da cama, hein? Ou dentro do armário. Dentro do armário também. Vou botar aqui a chave. Nossa, eu tô morrendo de medo. Ah, eu escondi embaixo da cama. Escutei barulho. Entra aí, fica aí. Ele tá vindo. Não, mas você não pode ficar tão debaixo da cama. Você vai começar a ter náuseas. Tá vendo? Isso daí você vai morrer. Sai. Náuseas? Sai. Você tava na outra parte? Então vem, vem. Tava na outra parte, é. Então nós fomos todos os armários. Ah, não. Tem essa aqui, ó. Tá nessa aqui, então. Nós confundimos, ó. É sempre uma porta. Eu tava guardando uma coisa. Não tá aqui. What? Achou, Júlia? Aqui, dessa outra aqui, então. Aqui. Achei. Do nada. Peguei também. Vamos. Eu vou abrir, porque eu tô mais na frente. Vou olhar aqui, vai. Tá, abri. Aê. Vem, vem, vem de uma vez. Vem, vem, vem. Bora, pai. Agora ele costuma ficar ali atrás. Entra aí, então. Entra. Entra aqui. Não tem como. Vai. Vai, vai na frente, pro esquerro. Tô tentando entrar aqui. Agacha, só agachar. Aqui não funciona, esquerro. Ah, funcionou. Vem. Esquerro tá quase acabando o gás. Tem que achar outro. Ai, essa parte é a mais chata. Essa parte é a mais chata. Eu gosto dela, é facinha. Não, é facinha, tudo bem. Mas é agora que ele sempre vem. Pra você, pra mim. Eu vou abrir aqui, eu vou ligar aqui. Vai lá do outro lado. Liguei um. Tá, vem aqui em cima. Não é um, é só um, pai. São dois. Não, pai, é um. Vem aqui, já tá pronto. Já tá pronto? Já, olha aqui na parte. Ué, sempre apertei dois aqui. Ô, louco, como assim? Na época que eu era criança. Tá, eu dormi na linha agora. Você prepara pra correr. Sobe a escada. Cadê? Que dificuldade. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Aqui atrás de você. Aqui atrás de você. Vai, dois, três e vai. Vai. Ai, ele me tirou de dentro do armário. Ele me tirou do nada. Vai, dois, três e vai, dois, três e vai no armário. Ai, gente. Então, galerinha. Gostaram do vídeo? Clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Porque vocês estão no canal Cebola Gamers. Até a próxima, gente. Ele me matou. Meu Deus do céu. Que medo. Pai, eu me deu o corpo de um carro lá. Ai, ai. Se inscreve aí, galerinha. Tchau, tchau, tchau.